Olá turminha, tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia de mais uma atividade. Vocês como estão? Vamos lá? Vamos começar com a nossa oração. Querido Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada porque estamos aqui com saúde, com energia para mais uma atividade. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje é a nossa última página do nosso livro do primeiro semestre. Página 91 e a prancha 40. Hoje nós vamos refletir um pouco de tudo que nós aprendemos e de tudo que está acontecendo com a gente e o que pode acontecer. Mas na certeza que Deus está conosco em todos os lugares. Vamos lá? Você conheceu a família de Marcelino e Manuel e acompanhou todas as novidades que eles vivenciaram na mudança de um continente para o outro. Apesar de eles terem estranhado no início, gostaram muito de conhecer um lugar totalmente diferente daquele que eles estavam acostumados. Ao mesmo tempo, porém, eles se surpreenderam a ver que havia muita coisa parecida com que eles já conheciam. E olha só, essa atividade calhou bem no momento em que nós estamos dentro de casa ou nós estamos na casa de um familiar, não é verdade? E nós temos que crer que Deus está conosco em qualquer situação. situação. Então, nós não sabemos quando nós vamos poder sair de casa, mas nós podemos ter essa certeza que Deus está cuidando de nós, não é verdade? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos virar o verso dessa página e nós vamos dividir, como nós sempre estamos fazendo, ok? E aí, na primeira parte, vocês vão desenhar o lugar onde vocês estão ficando. Se você está com a família, se você está na casa de um tio. Então, você vai desenhar o local e com quem você está, ok? E vamos reservar a outra metade, porque nós vamos falar de mais uma famílinha. Isso! Hoje, nós vamos aprender sobre a famílinha G. E com novidades, igual a famílinha do C. A Pro vai mostrar para vocês. Olha só. Letrinha G. Olha aqui, todo mundo já conhece, né? E aqui nós temos as vogais. A, E, I, O, U. E olha só que interessante. Acontece na famílinha da letra G o que acontece na a famílinha da letra G. Então, olha só. G com A, Gá. G com E vai mudar a forma de falar. Tem outra pronúncia. G. G. Lembra? G, C, 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 C. Aqui nós temos o Gá, o G. G com I, G. G com O, Gó. E G com U, G. Mais uma coisa que nós temos só uma palavra que nós vamos conseguir escrever com que nós já aprendemos que é Goiás. Então, G com O, Gó, I, A e a letra S que nós já sabemos. Mas nós temos outras palavras, olha só. Galo, Goma, com outras famílinhas que nós vamos aprender. Goloso, Gente, Gigante e Goiás. Ok? Então, na outra parte da folha que vocês deixaram lá no verso da página 90, 91, vocês vão escrever, vocês vão falar aí com a família e vocês vão fazer uma lista de palavras com a letra G. Combinado? E vamos para mais um vídeo da letrinha G. Ok? Então, até amanhã. Fiquem agora e prestem muita atenção no nosso vídeo. Combinado? Vamos aprender algumas sílabas feitas com a letra G. Com a letra G, podemos escrever as sílabas G, 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 G. Agora é a sua vez. Repita as sílabas com a gente. G, 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 G. Vamos começar com a sílaba G. O que é o que é? Começa com G, termina com Tô. Gato! O que é o que é? Começa com G, continua com Grô e termina com Tô. Garoto! Agora vamos usar a sílaba G. O que é o que é? Começa com G, continua com Lên e termina com Tô. Girafa! Girafa! Agora vamos usar a sílaba G. O que é o que é? Começa com G, continua com Más e termina com Tô. Girafa! O que é o que é? Começa com G, continua com Rá e termina com Fá. Girafa! 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 Agora vamos usar a sílaba G. O que é o que é? Começa com G, continua com Rí e termina com Lá. Girafa! Agora vamos usar a sílaba G. O que é o que é? Começa com G. Começa com G, continua com Lô e termina com G. Girafa! O que é o que é? Começa com G, continua com Lô e termina com Zô. Girafa! Girafa! Sim, bom trabalho! Agora vamos contar quantas sílabas têm a palavra galinha. Sim! Um, dois, três! Muito bem, bom trabalho! Você tem mais alguma ideia de palavras que comecem com essas sílabas?